Estamos com a Dona Maria Ferreira, aqui no bairro de São Vicente, em Mairiporã. Aqui na casa da Dona Maria, a gente vai apresentar para vocês o Luiz. Ele tomou uma medicação muito forte e acabou afetando os movimentos das pernas. Hoje o Luiz precisa de uma fisioterapia e um fono aqui para dar um apoio médico. Mas devido à localização onde eles moram, uma ambulância não consegue chegar até aqui. Seria necessário uma visita médica aqui na casa deles para poder dar toda essa assessoria e esse apoio, não é isso, Dona Maria? É verdade. Aí que vem a médica do posto de São Vicente aqui. E aí qual médico seria importante vir aqui para dar um apoio para ele, fazer um tratamento? É, a terapia, né? Com a terapia ele volta a ter os movimentos da perna, ele já voltaria a andar? É, e sempre ter uma ajuda, né? Como sempre ajuda que ele precisa, né? Das coisas, alimentação, fralda. Hoje ele não se alimenta sozinho ou a senhora tem que dar alimentação para ele? Não, tem que dar na boca dele. Todos os dias, então? Todos os dias tem que dar na boca dele. Faz as necessidades, tudo na cama, tudo. E banho, trocar a fralda, tudo a senhora tem que fazer? Aí eu dou banho nele, quando meu irmão vem, ele dá banho, a gente põe na cadeirinha, né? Que ele ganhou a cadeirinha, que elas doaram a cadeira de roda e a cadeira de banho. Aí a gente, eu pego e põe ele no banho, nós damos banho. Mostra para a gente, então, Dona Maria, um pouquinho da situação que o Luiz vive. Olha como é que está, não sei se é porque ele não tem força, porque lá na cama ele fica relando, né? Quer fazer a força e não consegue. Aí eu levei no hospital, o médico passou um remédio, aí falou, não, ele vai sarar, é porque ele não tem força. Aí eu falei, será que ele não tem diabetes? Aí ele disse, não, não tem diabetes, não. Aí continua a ferida, aí não tem a pomada, não tem nada. Então nós pedimos à prefeitura de Mairiporã que volte o serviço de atendimento médico, home care, para as pessoas mais necessitadas, como médico, nutricionista, fono e fisioterapia, para atender realmente as necessidades básicas aqui da população. Esse aqui é o estado da rua onde o Luiz mora. É onde ele mora. O que acontece aqui é que quando chove, a ambulância até chega aqui, mas ela não consegue subir, porque é esburacada. Falta asfalto, não tem um calçamento, não tem nada. Então fica muito difícil, olha gente, o pessoal, o local aqui é bastante... Tem uma ivala, uma bica para correr água, água que fica entrando dentro de casa. É, aqui está meio complicado para vir. Então o home care realmente ia resolver o problema dele e de muitas famílias que moram em locais de difícil acesso.